Olha, uma das coisas que eu aprendi é não perder tempo com isso. Fala, empreendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco mais sobre algumas coisas que você tem que tomar muito cuidado na sua carreira, no seu caminhar de empreendedorismo. Existem algumas coisas que você não pode perder tempo com isso. O que seria? Seriam com pessoas que apenas queiram te sugar. Pessoas que não querem nada com nada e pessoas que só vêm por curiosidade. Mas, na verdade, uma das principais coisas que eu quero falar para você é aquelas pessoas que não têm interesse de crescer na vida. Ou seja, durante o meu processo de empreendedorismo, durante o processo que eu estive andando, eu conheci diversas milhares de pessoas que vêm falar comigo no WhatsApp, mas também pessoas que, no meu convívio particular, pessoalmente mesmo, que até mesmo familiar, que eu aprendi uma coisa muito importante. Na verdade, eu aprendi errando. O que seria? É não perder seu tempo precioso, o seu tempo tentando convencer essa pessoa a trabalhar de uma forma online ou até mesmo você tentar ajudar ela. Porque é como se fosse uma pessoa que é usuário de droga. A pessoa usuária de droga, ela precisa ter consciência de que ela precisa sair dessa vida. De que ela também queira, principalmente, sair dessa vida. Se essa pessoa que está fazendo como usuária de droga e ela não queira sair dessa vida aí de usuário, ela não vai sair nunca dessa vida. Porque, primeiramente, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que saber e tem que querer é querer sair dessa vida. Da mesma forma, eu coloco para vocês que você tem que saber que esse tipo de pessoas, ela tem que, primeiramente, saber em querer sair desse tipo de vida. Se você... Desculpa aí o barulho aí atrás, bem na hora que eu gravo, igual às vezes eu falo aqui no meu canal aqui, tem 24 horas para gravar o vídeo. No momento que você vai gravar o vídeo, passa vendedor de ouro, vendedor de vassoura, vendedor de alho, carrinho de churros, passa tudo. Mas, enfim, vamos voltar novamente. Então, aquelas pessoas que não queiram crescer na vida, você não pode perder tempo com elas. Porque é o seu tempo... Na verdade, eu falo aqui uma das coisas mais importantes que existe na sua vida, além da sua família, mas também seria o seu tempo. O seu tempo é muito precioso. Você não pode perder tempo com pessoas que não estão interessadas em crescer na vida. Esse é um princípio, na verdade, que eu criei para mim. E eu acho que, na verdade, pelo que eu estudei durante vários empreendedores de sucesso, eles não perdem tempo com pessoas que não queiram crescer na vida. Por exemplo, esses grandes empresários aí, eles têm diversos, milhares de funcionários. E se algum funcionário dá mancada e ele percebe que essa pessoa não quer crescer na vida, ele não vai pensar duas vezes em mandar embora essa pessoa. Da mesma forma, existem outros empregos aí no mercado tradicional, mas não estou entrando nessa parte de mérito, mas sim que você tem que dar muito mais prioridade no seu tempo. Existem algumas coisas, por exemplo, tem alguns problemas aqui em casa que acontecem e eu preciso resolver. Só que, se for problemas que eu posso resolver depois, problemas que, se eu estivesse normalmente em um trabalho convencional, que eu saísse depois das seis horas, e eu pudesse resolver isso aí depois das seis horas, não tinha como sair de lá, por que quando eu trabalho aqui em casa, eu vou ter que fazer isso na hora que a pessoa quer, na hora que outra pessoa está pedindo uma outra coisa para mim, por que eu tenho que fazer na hora que ela queira? Não, não é dessa forma que você tem que fazer, não é dessa forma que você tem que pensar. Da mesma forma também, aquela pessoa que não queira crescer, por que você vai procurar ela para ajudar ela? Não tem sentido. Só tem sentido se a pessoa vier até você e ela falar assim, ó, Diogo, eu estou precisando urgente de ajuda sua, eu sei que você é conhecedor aí de empreendedorismo, e eu estou querendo empreender, e eu preciso da sua ajuda, normalmente a pessoa vem e pede, e é claro, normalmente eu faço a consultoria, a pessoa paga para mim, porque também eu não vou fazer de graça para ela, mas aí depois ela fala assim, ó, eu pago o valor para você, quanto você cobra para isso? Porque é uma das coisas que eu também aprendi dentro dos negócios, que você não pode dar nada de graça. Existem algumas coisas aí durante o meu empreendedorismo, que eu fiz parcerias, existem pessoas também que eu falei particularmente, e eu cobrei, não tem problema você cobrar, e também eu não vejo nenhum problema você cobrar, você investiu o seu tempo, você investiu cursos, eu já falei aqui em um vídeo meu, que eu já investi mais de 23 cursos online, hoje mesmo eu acabei ganhando um outro curso aí, de uma autoridade aí no ramo de um mercado de negócios online, e ele deu o curso para mim, para poder divulgar depois, para depois aprender e expandir mais o negócio, então nessa forma, nesse pensamento, você verifica o quanto você pode gastar tempo com determinada pessoa, se você ver que essa pessoa não quer crescer na vida, infelizmente você não vai perder tempo com ela, não perca seu tempo, porque é um tempo que vai te desgastar, é um tempo que vai te deixar estressado, e no final de tudo, a pessoa vai abandonar você, vai falar que você não ensinou, ou algo do tipo, ou nem vai dar satisfação para você, então antes de acontecer isso, não faça, foque em outras coisas, até mesmo teve uma outra questão que aconteceu aí, que eu no caso, eu tive que dar prioridade, só que eu vi que aconteceu algumas coisas aí, que não fui valorizado, digamos assim, então eu vou dar prioridade em outras coisas minhas, porque o que é mais importante, é o que me levou ao sucesso, que é os meus negócios, se eu agilizar a vida de outras pessoas, e não agilizar a minha, como eu vou ter sucesso, como vou ensinar outras pessoas, sem eu mesmo ter sucesso, você entendeu? Igual existe muitas pessoas na internet, que nem sabe vender como afiliado, nem sabe empreender, já quer ensinar a pessoa a empreender, eu comecei falando sobre negócios online, só que eu não tinha como oferecer cursos, eu não tinha como fazer nada, porque eu não tinha resultado, aí a partir do momento que eu comecei a ter resultado, vender online, aí sim eu aprendi uma técnica, eu ensinei outra pessoa a vender, e assim hoje eu tenho sucesso, e eu ensino vocês aqui, eu tenho um canal aqui para ensinar vocês, a vender como afiliado, ou fazer outras coisas sobre empreendedorismo, negócio online em geral, até mesmo pessoal, uma coisa que eu quero passar, um recado para vocês, não sei se vocês sabem, eu tenho outro canal, chamado Importação Certa, que seria, para fazer revenda de produtos físicos, se você gosta de fazer esse tipo de trabalho, vender produtos físicos, e queira aprender um pouco mais, sobre mercado livre, negócio online em geral, também dropshipping, eu estarei falando sobre dropshipping, lá naquele outro canal, que seria Importação Certa, provavelmente eu vou mudar também o nome, vou colocar meu nome lá, Diogo Mitsuda também, e eu vou estar ensinando as pessoas, a trabalhar com dropshipping, mercado livre, produtos físicos, porque aqui, esse canal aqui, é voltado para marketing digital, produtos digitais, como trabalhar como afiliado, então eu não vou misturar muitas coisas, mas é claro, aqui algumas vezes, eu acabo trazendo, algumas coisas sobre mercado livre, ou umas novidades do mercado, que está surgindo, mas não falo tanto, porque eu crio outro canal para isso, então se você se interessa, eu vou deixar aqui um link na descrição, para você se inscrever no outro canal, e assim você aprender mais, sobre mercado livre, dropshipping, se você não sabe o que é dropshipping, dropshipping é você trabalhar, de uma forma online, 100% online, trabalhar com outro estoque, de outra pessoa, você vai vender esse estoque, para uma outra pessoa lá, e você não precisa ter estoque, na sua casa, ou algo do tipo, diferente de mercado livre, mercado livre, você precisa ter um estoque, no seu local, ou ter um parceiro, que tem um estoque, você vai vender, o produto físico, você vai postar nos correios, diferente de dropshipping, que você não precisa ficar, indo nos correios, e nem precisa ter estoque, na sua casa, na sua residência, ou no seu comércio, tá ok? Então, se você quer interesse mais, sobre esse mercado, eu vou deixar o link, aqui na descrição, do meu outro canal, tá ok? Então, já se inscreva lá, se você queira saber mais, sobre isso. Então, é mais ou menos aí, que eu quero falar para você, sobre essa questão, de que você não pode perder tempo, com pessoas, que apenas vão te sugar, e não vai ter retorno, algum para você. É isso que eu aprendi, na caminhada de empreendedorismo, e estou trazendo aqui, alguns conteúdos mais, e futuramente, se você queira saber mais, sobre também tráfego pago, também Facebook Ads, estarei trazendo, possivelmente, na semana que vem aí, ou nos vídeos que vier aí, mais para frente, sobre tráfego pago, tá? Então, se você queira saber mais sobre isso, mais voltado para Facebook Ads, eu vou estar trazendo mais conteúdo, sobre esse assunto, ok? Então, eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa seu like, mas também não se esqueça, de se inscrever no canal, tica o sininho cinza ao lado também, fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau.